Equipes de Thor da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária durante a Operação Interior Mais Segura suspeitaram pela rodovia Washington-Louis de um veículo saveiro sendo realizada a abordagem no quilômetro 172-300, Rio Claro onde durante vistoria veicular foi identificado um fundo falso na carroceria com o apoio do canil da Guarda Municipal foi identificado o dor para a droga sendo realizada a abertura da carroceria pelo corpo de bombeiros local localizado então 32 tabletes de droga do tipo crack Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo